E a primeira doença que nós vamos estudar é a Ascarus lumbricóides. Bom, então o que a gente vai ver sobre Ascaridíase? Ascaridíase, extremamente conhecida na nossa população, muito chamada por lombriga. Anteriormente também tinha uma outra nomenclatura que hoje já deixou de ser utilizada por ser considerada muito ofensiva para algumas pessoas. Então a gente utiliza mais popularmente a nomenclatura de lombriga. E aí essa doença, a Ascaridíase, tem como agente etiológico o Ascarlumbricóides, que é encontrado em praticamente todos os países do mundo com uma frequência que vai variar, a depender tanto das condições climáticas e ambientais, mas também a depender do desenvolvimento socioeconômico de cada região, de cada população. infelizmente as populações que apresentam um menor poder aquisitivo, a gente percebe que há uma incidência muito maior por essa doença. Ainda tem condições de higiene, seja dos alimentos, seja do próprio indivíduo, que podem estar envolvidos para essa patologia. E essa população mais desfavorecida economicamente termina tendo menos acesso à informação ou uma água adequada para fazer uma higienização correta em alguns alimentos, que é extremamente importante. Bom, no que diz respeito à epidemiologia dessa doença, nós podemos observar que essa é uma doença ainda que afeta diferentes continentes. Obviamente, os continentes e os países que apresentam uma baixa condição socioeconômica, eles são mais prejudicados. Então, a gente vai ver uma incidência muito alta das caridiases no mundo e ainda muitas delas vão a óbito. Aqui no Brasil, a partir de 2011, o Ministério da Saúde, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, criou e revisou algumas estratégias voltadas para o que a gente chama de doenças negligenciadas. O que são doenças negligenciadas, Hélida? São doenças que há uma incidência muito maior em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e não apresentam uma incidência relevante nos países desenvolvidos. Então, isso não atrai a indústria farmacêutica para criar medidas profiláticas ou terapêuticas que venham a solucionar essa problemática. Então, essas pessoas terminam indo a óbito porque, ou por falta de informação, ou por falta de acesso a um tratamento adequado. Esse plano criado entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde visou justamente essas doenças negligenciadas, criando um plano de controle das geomentiasis, tentando criar um compromisso político de enfrentamento contra essas doenças que acometem, em sua maioria, os grupos mais vulneráveis da população brasileira. E o público-alvo, gente, desse plano estratégico foi justamente algumas escolas. E as crianças entre a idade de 5 a 14 anos, que geralmente apresentam uma maior incidência, que a gente vai ver. Elas são as mais acometidas, as mais vulneráveis. Além disso, as crianças são propagadoras de informação. Então, termina que a gente educa aquela criança que vai levar para a sua casa aquela informação, para o seu pai, para a sua mãe. Então, terminam sendo multiplicadores do conhecimento. Bom, e aí o que a gente vê, o que a gente pode falar sobre a escaridíase, é que esse parasito, ele infecta exclusivamente a espécie humana. É, Lida, mas aí eu já vi que existe também outros animais vertebrados que podem apresentar um verme bem parecido. Mas aí não é da espécie ascarolumbricoides, mas sim de outra espécie. Ascaris são, por exemplo, que podem ser encontradas em suínos ou em outros animais. Aqui vocês estão observando o verme, já na sua fase adulta, considerados os maiores nematóides intestinais humanos. Esse verme, ele vai apresentar aproximadamente até 20 a 30 centímetros de comprimento e, geralmente, a gente encontra nas pessoas infectadas aproximadamente 10 parasitas por pessoa. Entretanto, a literatura traz casos com mais de 700 parasitas encontrados no trato gastrointestinal de indivíduos acometidos. Esse verme, ele consegue liberar uma grande quantidade de ovos por dia e esses ovos são extremamente resistentes. Percebe-se que eles conseguem liberar até 200 mil ovos ao dia, fazendo com que haja uma grande quantidade de parasitas que podem ser liberados em um ambiente e facilitando sua dispersão e contaminação para outros indivíduos. A maioria deles vão viver nessa área do jejum, mas a gente pode encontrar também alguns parasitas infectando a região do estômago. Bom, a gente olhando aqui uma foto ampliada, vocês vão perceber, como eu falei anteriormente, que os nematóides apresentam boca e ânus. No caso do áscara lumbricoides, a boca, ela apresenta três lábios. Então, três lábios aqui, lindamente. E esses lábios, não dá para beijar assim, amor. E por quê? Porque tem serrilhas cheias de dentículos. Isso para quê? Para que esse verme consiga aderir perfeitamente à mucosa do intestino. E, ao se prender a essa mucosa intestinal, pode provocar o quê? Pequenos, 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 tá? Bem pequenininhos pontos hemorrágicos. A depender da quantidade da carga parasitária daquele indivíduo. Então, a gente viu que o áscara lumbricoides é o agente etiológico da ascaridíase e que ele vai apresentar diferentes formas. Mas essa forma, a gente já viu que vai ser para várias doenças. Quais são elas que nós estudamos? Os ovos, as larvas e os vermes adultos. Então, aqui no áscara, ele vai ser da mesma forma. Então, os vermes adultos, eles vão ter o macho menor do que a fêmea. A fêmea, ela pode chegar de 30 a 40 centímetros, enquanto que o macho chega de 20 a 30. Tá vendo? O preconceito existe na espécie humana. Entre os vermes, olha aí, homem maior do que, menor do que a mulher. E aqui, ó, tranquilamente, copula, sem estresse nenhum. Tá vendo como a gente é cheio de besteira? Ó, além dos vermes adultos, elas vão passar por cinco estágios, tá? L1, L2, L3, L4 e L5. Lembrando que L1 e L2 são larvas rabiditoides. L3, L4 e L5 filarioides, né? Tu vai com isso para a vida. Vou dizer de novo. Esse embrião que está dentro desse ovo vai dar origem à larva. As larvas vão chegar em cinco estágios. L1, L2, L3, L4 e L5. Não é a L5, ainda vai estar dentro do ovo não, tá? E aí, L1 e L2 compreendem as larvas rabiditoides. L3, L4 e L5 compreendem as larvas filarioides, tá? Então, tu não vai precisar ficar decorando um nome difícil. Tu não vai ter que decorar, ó, taxoíto, merozoíto, promastigota, epimastigota. Por quê? Porque agora tu vai saber o quê? Ovo, larva e verme adulto. Ovo, larva e verme adulto. Isso é sinônimo de quê? Isso é sinônimo de prova maravilhosa. Maravilhosa. Olha o ciclo biológico como é que é. Eu falei pra vocês que dentro dos nematelmins, os ciclos biológicos são, de grande maioria, monoxênicos. Então, vai completar o seu ciclo em um único hospedeiro, tá? E aí, como eu sou uma mãe, né? Como eu sou uma pessoa assim, um anjo, iluminado do Senhor. Olha só, bebezinho. Tem até o resumo do ciclo biológico. Fui eu que fiz? Não, né? Porque vocês sabem que eu vou fazer isso? Não vou. Mas, como eu achei na internet, e esse aqui tá coerente, tá correto, então tu pode usar. Mas, eu vou explicar passo a passo, porque sou dessas, né? As outras também tu vai colocar, Hélida, desse textinho maravilhoso. Claro que não, né? Claro que aí tu vai ter que assistir todo o videozinho e vai escrevendo teu próprio roteiro do ciclo biológico. Mas, pensa, quando tu tá fazendo isso, gente, tá assimilando mais ainda o conteúdo. Então, eu sempre aconselho. Pega o caderno e assiste a aula, tá? Então, bora lá. Como é que acontece? Bom, os ovos contendo as larvas... Olha aqui, eu falei pra vocês que aquele embrião dentro do ovo vai dar origem a o quê? A larva, olha ela aqui, ó. Os ovos contendo a larva no estágio L3, eles são capazes de contaminar água e outros alimentos. Então, aquela maçã que você pega na feira, dá uma mordida, faz uma higienização adequada, né? Ela pode estar contaminada com esses ovos. Bom, então, né? Essa água, esse alimento contaminado, aquela maçã do supermercado que tu comeu sem lavar direito, sem higienizar corretamente. Aquele pedacinho de fruta, né? O que é que pode acontecer? Pode estar contaminado, né? E aí, a gente vai sofrer as consequências disso posteriormente. Então, esses ovos, gente, eles vão conseguir resistir ao suco gástrico do estômago, tá? Mesma coisa que a gente tinha visto, por exemplo, na giardíase, na amebíase, onde o cisto era uma forma extremamente resistente e conseguia resistir ao pH ácido, né? Ao suco gástrico liberado no estômago. Aqui, a gente também vai ter isso. Quando o indivíduo consumir essa água, esses alimentos contaminados, né? Contendo esses ovos, esses ovos lavados, né? Onde a larva, ela vai estar no estágio L3. Ele vai conseguir passar pelo estômago e vai chegar ao intestino. Chegando aqui no intestino delgado, o ovo, ele é clode. E libera quem? Libera a larva. Em que estado? No estágio L3. Então, L3 cai aqui no intestino delgado. Só que essa larva no estágio L3, ela é muito pequena. E o que acontece? Ela consegue ultrapassar a parede intestinal. E com isso, ela sai do intestino e cai na corrente sanguínea. Isso lembra um pouquinho, né? Fazendo analogia, com a giardíase. Eu falei... Ou, com a giardíase não. Com a amebíase. Eu falei pra vocês que a intamebe estolítica, ela pode assumir a forma cística e a forma trofozoítica. E que na forma trofozoítica, por algum desequilíbrio que vem ocorrer aqui no intestino, os trofozoítos, eles podem sair do intestino e alcançar a corrente sanguínea e migrar para outros órgãos. Provocando o que a gente chama de amebíase extraintestinal. Então, aqui na ascaridíase, a gente vai perceber que quando esse ovo é clode no intestino delgado e libera essa larva, né? Por conta da sua espessura, ela consegue também ultrapassar a barreira intestinal e alcança o sistema circulatório. Então, ela vai ser carregada através do sangue para outros órgãos. Ela vai ser carregada para onde, Hélida? Para os pulmões. Chegando aqui nos pulmões, elas sofrem uma equidise, elas sofrem uma muda. Transformam-se em larvas agora do estágio L4, né? E essas larvas, elas conseguem romper os capilares, alcançam os alvéolos pulmonares e sofrem uma muda. Chegando ao estágio L5. E aí, essa larva no estágio L5, ela vai ser expulsa pelo processo de espectoração ou através de algumas deglutições que vão acontecer na mesma. Então, o que acontece? Quando ela chega aqui no estágio L5 nos pulmões, aí tu faz o quê? Tosse. Então, quando você tosse, você pode, inclusive, eliminar algumas larvas no estágio L5. Quem tiver a curiosidade, pode pesquisar no YouTube. Tem, assim, parasitas mortais e tem um videozinho sobre ascaras nubricóides. E aparece uma menina, né? Expelindo essas larvas. Ela está com uma grande carga parasitária. Ela adquiriu, né? Uma grande quantidade de ovos e isso foi eclodindo. Passou pelos pulmões e chegou aqui. Então, a larva sai dos pulmões, vem para a laringe, para a faringe e podem ser expelidas. Ou ela pode chegar aqui e tu faz o quê? Depois, deglute, engole, né? E ao engolir essas larvas no estágio L5, ela vai voltar para onde? Vai passar pelo estômago e vai chegar agora de novo onde? No intestino. Então, chegando no intestino, o que é que vai acontecer? Elas vão alcançar agora a fase adulta. Então, L5, o próximo estágio é adulto. Olha aí, ganhou a liberdade. Então, a gente vai ter parasitos macho e fêmea. E aí, o que acontece? Eles vão realizar cópula. Realizam a cópula no intestino. Coração, se você, nessa pandemia, está sozinho, está se sentindo solitário, está se sentindo abandonada aí, sem o crush, sem a boizinha, pense que talvez você esteja hospedando vários casais dentro de você. Olha aí, o amor. Que lindo. Então, esses parasitos, eles podem estar recopulando lindamente no teu intestino. E o que é que vai acontecer? Eles vão começar a eliminar no intestino os ovos. E esses ovos, esses ovos que vão ser eliminados no bolo fecal, se esse indivíduo não evacua lá no local correto, o que acontece? Esses ovos, eles vão ser eliminados junto com as fezes, em locais inadequados. Esses ovos são ovos inférteis, tá? Esses ovos, eles vão ser fertilizados, gente, no ambiente externo, tá? Então, esses ovos são fertilizados no ambiente externo. E, a partir dessa fertilização, vai dar origem esse embrião a quê? As larvas, né? Então, esse ovo, posteriormente, vai se tornar um ovo larvado. Pronto para infectar um novo alimento, uma água, um local. E o quê? Alcançar um novo hospedeiro. Então, bora lá, de novo, mais uma vez. O homem ingere água ou alimentos contaminados com ovos. Ovos larvados. Com que tipo de larva? Ovo com a larva L3, né? O homem ingere, chega no intestino delgado. O ovo é clode. Libera a larva no estágio L3. Que vai ultrapassar a barreira intestinal e vai cair onde? Na corrente sanguínea. Migrando para onde? Para os pulmões. Onde vai se transformar em L4. E aí, nos pulmões, eles ultrapassam os alvéolos, transformam-se em L5. Passam pela faringe, laringe e faz o quê? Deglute. Volta para a cavidade intestinal. L5. Ultrapassa o suco gástrico. Volta novamente para o intestino delgado. Transformando-se agora em vermes adultos. Tá? As fêmeas, elas conseguem sobreviver de 12 até 18 meses. Então, aí, é um ano e meio com você. Veja que relação longa. Está durando mais do que muito namoro de hoje em dia, viu? Então, esses vermes adultos no intestino vão realizar o quê? A cópula, né? O macho e a fêmea vão se reproduzir. Liberando junto com as fezes o quê? Os ovos. Esses ovos são ovos inférteis. Que serão fertilizados no ambiente externo. Transformando-se em ovos férteis. Ovos o quê? Larvados posteriormente. Pronto para contaminar um novo alimento. E esse alimento contaminado, se não higienizado corretamente, vai o quê? Vai contaminar um novo indivíduo. E assim, perpetua-se o ciclo biológico para as crianças. Bom, e como é que ocorre a transmissão, né? Dessa doença? O que acontece é uma transmissão geralmente orofecal, né? O indivíduo vai eliminar esse material através das fezes e por falta de uma higienização adequada, pode terminar contaminando o alimento da própria residência, contaminando a água. Ou um outro indivíduo, olha aqui esse desenho, um indivíduo evacuando no local inadequado. E essa terra serve de adubo para quê? Para a plantação. Aí você pega esse alface fitness, não higieniza adequadamente. O que é que vai acontecer? Pode contrair a doença. Então, a transmissão é orofecal, né? Fezes, cavidade oral. E as manifestações clínicas que a gente vai encontrar? Bom, as manifestações clínicas, gente, vai depender da quantidade de parasitos que foram ingeridos, né? A quantidade de ovos que foram ingeridos através daquele alimento contaminado, daquele material contaminado. Se for uma baixa carga parasitária, aqueles indivíduos geralmente vão ser assintomáticos. Mas, né, alguns vão desenvolver sintomas. E esses sintomas podem começar em outros órgãos que não o intestino. Por exemplo, nos pulmões. Por quê? Porque nos pulmões a gente vai ter a passagem da larva, né? A larva L3 vai se transformar em L4 e L5. E isso pode causar uma edema inflamatória, né? O edema é um dos sinais cardinais do processo de inflamação. Pode ter também pneumonia ou a síndrome de Luff, que a gente fala que é uma alteração na quantidade de EO. EO, tá, gente? Desculpa aqui, amor. EO sinófilos, tá? Eu acho que eu devia estar, né? Louca. Vou ter um U aqui. Sorry. Também vai ocorrer o quê? Alterações, né? Manifestações na cavidade intestinal. O indivíduo pode apresentar dor de barriga, causas dores abdominais, náusea. Pode ter perda de peso. Por quê? Porque tem muita gente, talvez, uma população que você tem que alimentar, né? E aí, o alimento, os nutrientes não estão vindo só pra você. Mas pra comunidade que pode estar no seu intestino. Má absorção de nutrientes, porque estão pegando essas vitaminas, você jurando que tá sendo fitness, que o próximo verão vai utilizar aquela sunga branca, vai utilizar aquele biquíni, mas aí o pessoal tá pegando no meio do caminho, né? E pode ser uma lombriga, tá? Também pode ter como manifestação diarreia, obstrução intestinal. Porque uma grande quantidade de parasitas vai dificultar completamente o trânsito desse alimento, até se transformar em bolo fecal. Então, vai ter uma obstrução. E pra isso, a gente vai ver mais na frente que existe procedimento, inclusive, cirúrgico pra retirar esses vermes. Perfuração do intestino, porque eu falei que na boca, né, desses vermes apresentam os dentículos que servem pra fixação dele na mucosa. Só que esses dentículos provocam essas perfurações, pequenos pontos hemorrágicos podem ser percebidos, tá? E infecções intensas, a gente pode também ter problemas hepáticos, principalmente com relação ao diagnóstico, Hélida. Como é que eu posso fazer o diagnóstico? O diagnóstico, ele pode ser clínico, gente. Eu chego lá no médico e falo, olha, tô com a dor de barriga, tô com uma diarreia. E ele vai dizer assim, ascarolumbricoides, de certeza. Então, né, o diagnóstico, ele dificilmente vai ser um diagnóstico clínico, tá? Ele geralmente precisa de um diagnóstico o quê? De um diagnóstico laboratorial. E esse laboratorial pode ser através dos parasitológicos de fez, onde a gente pode visualizar a presença desses ovos, tá? Ou pode ser através de alguns exames de imagem, onde a gente vai observar o verme. Ou através de uma endoscopia, né? Que muita gente já deve ter feito, é um exame bem comum. Ou a colonoscopia. A gente vai, olha aqui, ó. Essa dobrinha aqui não é do intestino, não, amor. Essa dobrinha aqui é um ascaris, tá? Então, a gente pode observar diretamente esses vermes. As radiografias também, né? Tu vai fazer um raio-x da cavidade abdominal e percebe lá uma obstrução. E aquela obstrução nem necessariamente, às vezes, é um tumor. Mas sim um agregado de ascarolumbricoides. Existe também a possibilidade de alguns exames imunológicos, né? Uma ELISA e tal. Mas não são exames bons, não são exames sensíveis, específicos, para esse tipo de diagnóstico, quando comparados a esses outros. E a profilaxio e o tratamento, como é que eu posso fazer? O tratamento, né? Tem o teletamizol, piperazina, mebendazol, albendazol. A invermectina, que com a COVID-19 voltou a ser um medicamento bem alto, né? Para ser uso contra também infecção viral. E, no caso de alta carga parasitária, né? Onde leva a obstrução do intestino, é recomendada a cirurgia, para que faça a retirada. Olha aqui o bandejão. Olha, que é uma cornada. Tá? Lembrando que alguns desses medicamentos, gente, eles não são eficazes contra esse parasito, na sua forma lavária. E sim, apenas na sua fase adulta. É por isso que, geralmente, os tratamentos, né? Contra alguns parasitos gastrointestinais, se faz com repetição, né? Você faz um tratamento que a gente chama de tratamento cíclico. Toma essa semana e daqui a 15 dias você volta. Porque é justamente o período que esses vermes que estavam no estágio lavário alcance a fase adulta e o medicamento possa atuar sobre eles, fazendo com que ocorra a eficácia do paciente. E a profilaxia, né? Como é que a gente tenta minimizar os riscos de desenvolver, de contrair as caridias? Primeira coisa, higiene, né? E isso a gente tem falado tanto nesses últimos dias. Eu espero que uma das coisas que fique realmente na nossa população é uma higienização adequada de alimentos, de água, de mãos, né? Que a gente tem abordado tanto. Então, eu espero que esse seja um hábito que realmente seja incorporado na nossa população diante disso tudo que a gente está vivendo, tá? Além da higiene e saneamento básico para essa população, até porque os ovos, eles sobrevivem a alguns tipos de tratamento de esgoto, mas eles não conseguem resistir a um aquecimento igual ou superior a 50 graus Celsius. E lembrem que esses ovos, eles são muito leves e com isso eles podem ser aspirados junto com a poeira, tá? Então, a depender se a criança pode brincar com aquela terra contendo aqueles ovos, pode ser que ao aspirar ela venha contrair a doença. Bom, pessoal, a gente fica por aqui no que diz respeito à escaridíase, tá? Até o próximo vídeo para a gente estudar tricuríase. Aguardo vocês na próxima aula.